Música Prepare-se para uma revolução na linha de trituradores forrageiros da Trap. Nossos produtos agora estão em total conformidade com a NR12, elevando a segurança do usuário a um novo patamar. Eu me chamo Noeli e faço parte da área comercial da Trap. Agora, vamos ver na prática o que mudou. Os funis tiveram alteração na fixação e foram alongados para melhorar a segurança durante o processo de utilização. Produtos que operam com transmissão agora serão equipados com proteções adicionais de correia. A chave elétrica, liga-desliga, foi substituída por chave com botão de emergência, o que traz maior segurança em situações de emergência ou para impedir o acionamento da chave durante a limpeza e a manutenção. Por determinação da norma, o acesso à abertura de partes móveis do produto fica agora restrito ao uso de ferramentas específicas. Portanto, os manípulos foram substituídos por parafusos e portas. Atenção! Para os trituradores comercializados sem motor, é de responsabilidade do usuário adequar o equipamento. Portanto, não acompanham de fábrica a proteção da correia, a colia e a chave de segurança. Lembrando que a TRAP disponibiliza essas peças para venda. Atender às exigências da NR12 reforça o nosso compromisso com o mercado.